Essa tá cheia, cheia de ódio, talpanta, danilo batado, o rei da putaria, italiana e pete, segura o hit Tô sentindo o clima, nada leve, se tu quer putaria, ligar no chefe Na revolta as bandidas tão taradas, tão decorando a placa, tá minha na vida no joada Pacoteira no curso, meio de sexta-feira, elas vêm sem calcinha, o pai desce a madeira Eles levaram o bolo e eu tenho a cereja, só as melhores na vibe, curtindo a noite inteira Eles levaram o bolo e eu tenho a cereja, só as melhores na vibe, curtindo a noite inteira Atenção meninas, o rei da putaria chegou Que putaria da porra, o rei que tá no comando, a loira tá amando A morena sentando, a ruivinha quicando, tá tudo fazendo amor e da vida gozando A loira tá amando, a morena sentando, a ruivinha quicando, tá tudo fazendo amor e da vida gozando Sarrando, 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 elas que tá no comando Sarrando, 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 elas que tá no comando O DJ, a culpa do boy, a mulher Vem na estreia O DJ, vem no som O som dos paredões A cadeira no bolso, veio de sexta-feira Elas vêm sem calcinha, o pai desce a madeira Eles levaram o bolo e eu tenho a cereja Só as melhores na vibe, curtindo a noite inteira Eles levaram o bolo e eu tenho a cereja Só as melhores na vibe, curtindo a noite inteira Atenção meninas, o rei da putaria chegou Que putaria da porra, o rei que tá no comando A loira tá amando, a morena sentando A rovinha que canto, tá tudo fazendo A morrida vem tá gozando A loira tá amando, a morena sentando A rovinha que canto, tá tudo fazendo A morrida vem tá gozando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Elas que tá no comando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Elas que tá no comando